A Daniela do Vaguinho está envolvida em mais uma polêmica. Depois de ter seu nome aprelado a milícias do Rio de Janeiro, Daniela gastou durante a última campanha eleitoral mais de um milhão de reais em gráficas. Detalhe, não existe. A denúncia foi feita hoje pelo site Metrópolis. Daniela declarou os gastos em empresas fantasmas que estão em nome de Felipe de Souza Pegado. Felipe ocupou o cargo de assessor da Secretaria Municipal de Educação de Belfort Rocha em 2021. Importante lembrar que o marido de Daniela, conhecido como Vaguinho, é prefeito da cidade. Chamo agora a Ana Paula Henkel. É bom lembrar, Ana, para a nossa audiência. Pouco mais de 560 mil reais do fundo eleitoral foram gastos na Rubra, editora gráfica limitada. O endereço registrado na Receita Federal consta um escritório de full work. E na Printing, mídia limitada, o gasto foi de 530 mil reais. E o endereço consta um frigorífico. Um frigorífico. Agora, imaginem, Paula, se uma ministra do presidente Bolsonaro tivesse tudo isso exposto. Estaríamos vivendo uma das maiores guerras para derrubar a ministra no Brasil. Como houve tantas guerras midiáticas para tentar derrubar Paulo Guedes, Tarcísio, tantos outros ministros aí. Agora, são 37 ministérios, um cabide, um armário gigantesco para os penduricalhos do petismo. Muita gente aí no escurinho do cinema para o PT. Agora, fica o questionamento. Onde está o questionamento em relação a essas relações supostamente nada republicanas? O que entristece o bom jornalismo é exatamente um peso, duas medidas. É por isso que o Glenn Greenwald está sendo tão atacado. Ele está questionando, ele está cometendo o maior crime hediondo hoje no Brasil, que é questionar, que é perguntar, principalmente perguntar autoridades. Aqueles, embora um, não teve absolutamente nenhum voto de ninguém, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal tem voto de ninguém. Então, é proibido questionar, é proibido questionar, é proibido perguntar, é proibido debater, é proibido levantar suspeitas, é proibido investigar. É uma pena que não deu para continuarmos a conversa com o senador Marcos Duval, muitas informações também, a entrevista foi longa e muito boa, mas eu acho que provavelmente as redes sociais dele serão derrubadas. está questionando demais, está perguntando demais, está apresentando documentos demais, vídeos demais, evidências demais em relação ao partídico 8 de janeiro e a perguntas incômodas. Então, resta saber se quem questiona agora esses envolvimentos da ministra, como eu falei, nada republicanos, se isso será possível ou se as redes sociais serão derrubadas também. E aí, Silvia Navarro, Daniela, o Vaguinho já estava na corda bamba com a questão das milícias. Agora, surge aí mais uma polêmica envolvendo empresas fantasmas. Um co-working e um frigorífico, em lugar de gráficas. Paula, você vai se lembrar que na primeira semana de governo, a primeira reportagem foi do jornal Folha de São Paulo e encontrou a ligação da ministra, Daniela do Vaguinho, com um miliciano. De segunda a sexta-feira, eles acharam um miliciano por dia, até descobrirem que ela era ligada a uma milícia inteira na cidade de Belfort Rocha, na Baixada Fluminense, cidade administrada pelo marido dela. A nossa reportagem aqui da Oeste publicou, às vésperas do 8 de janeiro, a tragédia que aconteceu em Brasília, a nossa reportagem publicou que, durante a campanha eleitoral, o marido dela, o grupo dessa ministra, fechou, entre aspas, literalmente, à cidade de Belfort Rocha. Para quê? Para que os adversários que apoiavam o presidente Jair Bolsonaro naquela reeleição não pudessem entrar. Os adversários do grupo dela que apoiava o Lula não pudessem fazer campanha na cidade. Servidores públicos foram coagidos a votar no PT, a votar no Lula no segundo turno. Ou seja, se cavar um pouquinho mais, essa ministra não chega até sexta-feira desta semana. Ocorre que tivemos o episódio do dia 8 de janeiro, e, portanto, a demissão da ministra Daniela do Vaguinho acabou adiada. Ela vai ser a primeira a cair, não tenho a menor dúvida. Sobre gráficas, se a gente parar para pensar que a campanha eleitoral no Brasil nunca foi tão digital, nunca foi tão feita pelas redes sociais, na cara que tem algo errado nessa história, né? Ela não gastou um milhão de reais para imprimir adesivos nem santinhos. Aliás, eu acho que, se procurar direito, não encontra nem dois ou três santinhos que foram feitos por essa gráfica. mais de um milhão gastos com gráficas fantasmas. Governos de esquerda e suspeita de corrupção é praticamente um sinônimo, eles falam juntos sempre. Mas o que me chama atenção é a falta de cuidado, porque é fácil identificar hoje, através de internet, que tem, que empresa funciona em determinado lugar, qual é o CNPJ da empresa, o que ela faz, qual é o capital social da empresa, quem são os sócios. e essa falta de cuidado remete a uma questão de impunidade, ou seja, pode roubar, seja descarado, que a gente te proteja. Isso que dá a sensação de acontecer nesse caso em que uma gráfica é um co-working, que claramente não tem nenhuma máquina de impressão, e muito menos um frigorífico em que, imagino, as vacas imprimindo manualmente alguns santinhos. Inacreditável. Na sua opinião, qual será o primeiro ministro do governo Lula, ou do desgoverno Lula, a cair? Você acha que será a Daniela Carneiro do turismo, ou você acha que será o Múncio Monteiro do ministro da defesa? Qual dos dois? Vai no comentário, diga pra mim, qual dos dois você acha que será o primeiro a cair? Se você tiver um outro ministro também na ideia, coloque o outro. Vamos ver quem vai acertar aí, quem será o primeiro ministro a cair. Dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles saibam o que realmente está acontecendo no Brasil. Inscreva-se no canal e vamos bater um papo sobre isso. O que está acontecendo? Agora você entende por que o Lula cria narrativas. Por exemplo, narrativas de uma moeda, uma moeda comum. Será-se isso numa cortina de fumaça para desviar o foco do que realmente está acontecendo em seu governo? Será que essa fala de criar uma nova moeda que nós sabemos que seria uma destruição do Brasil, mas nós também sabemos que para criar uma moeda você deveria fazer um estudo, existe dependência do Banco Central, é muito complicado e certamente o Lula não conseguiria fazer uma moeda única nesse momento? Será-se essa questão da moeda única é para levantar essa poeira para que todos se desviem do que realmente está acontecendo no Brasil? Tivemos essa questão agora lá dos índios, que nós sabemos que infelizmente muito triste, que dói nosso coração, mas nós sabemos que vem acontecendo há anos. Por que agora começam a falar isso e começam a jogar nas costas o presidente? Será-se o Lula na sua estratégia política, ele sabe que a poeira não pode abaixar? Ele tem que continuar falando do Bolsonaro porque se permitir essa poeira abaixar e ficar o Lula sozinho como um vidraça, aí ele não aguenta? Ele teve que fugir para a Argentina, sumir do Brasil porque ele sabe que a população não o quer? Está cansado de ser xingado? Então ele desaparece, vai viajar com os hermanos? Ele cansou de contar mentira no Brasil e agora foi contar mentira na Argentina? Uma mentira atrás da outra, cada vídeo do Lula são, de cada dez palavras, onze são mentiras. Então o que está acontecendo? Vamos abrir os olhos porque tem muita coisa ruim acontecendo nesse desgoverno. Brasil em direção ladeira abaixo, coloque o cinto, aperte o cinto porque a pancada vai ser forte, mas nós vamos sobreviver, vamos ter a vitória, coisas boas ainda virão acontecer na nossa vida. Cara, dá o seu joinha, compartilha com o seu amigo, não esqueça, inscreva-se no canal, te vejo no nosso próximo vídeo. Um abraço.